Fala minha galera, fala minha turminha, o que é que vai acontecer agora? Vou dar um spoiler rapidinho aqui. Notícia na rádio falando sobre a luta que vai ter, a luta é fictícia, viu galera? Mas se Popó, o Whindersson Nunes quiser fazer uma baita divulgação, uma baita luta envolvendo o vovô, o Tiringa, os influenciadores, é o momento, viu véi? Tô criando um conteúdo aqui, que se a galera se ligar, isso gera muita visibilidade, véi. Então é o seguinte, até então é tudo brincadeira, e eu nunca, 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 nunca falei com Popó, nunca falei com o Whindersson. Aqui é uma resenha que a gente vai fazendo aqui, o nosso canal aqui, eu crio as resenhas aqui e fica aqui mesmo. Mas, ninguém sabe, né? Compartilha aí, compartilha o vídeo, esses vídeos aí nos perfis de Popó, de Whindersson Nunes, da galera, pra ver o que é que acontece. Então, o que é que vai acontecer? Notícia na rádio, e eu estigando o vovô, estigando o vovô. Tem uma luva de boxe, tem um negócio já aí, falta um negócio de boxe aqui, ou seja, vai ser umas resenhas aí. Enquanto tiver dano, beleza. Não tô esperando o vídeo de seu ninguém, se acontecer de Tiringa repostar, fizer um vídeo, massa. Também não quero tá forçando ninguém a nada, porque vocês estão ligados, cada um tem os seus corres. Aqui, bicho, o canal, bicho, eu não forço ninguém a nada, aqui o canal é suave. E sei que também, os meninos também têm suas correrias, seus trabalhos. Mas vamos embora, vamos embora fazer a resenha aqui, pular no vovô, estigar ele. Mas já pensou, galera, um ringue com vovô, Tiringa, Pili Ligo, Galo Cego, Rei do Danone, Biró, Mussão, essa galera. Bicho, ia ser muita resenha, velho. Agora, claro, tudo perante a lei, né? Vamos lá. Vovô? Vovô, porra? Ué, meu irmão, fiquei sabendo agora, dou uma parada ali, velho. No grupo aqui, saiu aqui no grupo. Aqui, poxa, eu tô nervoso, velho. O que foi? Saiu aqui no grupo, vô, rapidinho. Saiu aqui no grupo de Garaçu. Ah. Muriçoca da porra. Taca a porra! É melhor deixar a muriçoca do que tu dar uma sapa dessa. Taca a cola. Calma, vovô, ela tá... Tu também, ó. Ai, meu vô. Ai, filha, dá uma tapa da porra dessa no Galo, pra matar a muriçoca, mas melhor a muriçoca passar 15 anos, chupando o sangue da pessoa. É uma ignorânciazinha, tem uma... Uma ignorância, é a pessoa chegar na pessoa e dar uma tapa dessa. Hein? Vovô, ela tava aqui em tudo. Se ela ficar, ela é minha amiga, ela é minha amiga. Ela, 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 ela não... Sim, deixa eu, posso contar? Calma, rapaz, já tô doidinho. Olha a cara dos outros... Ai! Ai! Tu é... É verdade. Ai! Rapaz. Deixa, vou dizer não. Deixa, 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 deixa. Não, pera aí. Não, 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 deixa, 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 deixa. Não, 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 não. Não, não, não... Não, não, não. O pessoal chega aqui pra te contar um negócio, tu vem com a... Fui, fui te ajudar, pô. Fui matar a muriçoca. Senta aí. Senta aí. Senta aí. O que é que é? Meu irmão, vai enxergar tudo aqui me tremendo. O que é? Vovô, até então, eu pensei que fosse brincadeira. A luta que vai ter. Até então, eu pensei que Tiringa... Luta de quê? A luta de boxe, eu disse a tu. Eu pensei que fosse só resenha. Tiringa gosta de se amostrar. Tiringa gosta... Aí, Charles tinha me dito que ia rolar um campeonato, uma coisa aí. A coisa é séria. Perguntou se o senhor queria participar. Até então, eu pensei que fosse brincadeira. Eu não pensei que fosse real, real mesmo, não. Porque se for ver, se for ver, infelizmente, eu sei que o senhor não vai aguentar meia hora com Tiringa. O senhor não aguenta... Aquele coitado... Aquele não aguenta quatro muros meu, não, mané. Mané, se eu der quatro muros na cara daquele coitado, ele se caga todinho. O negócio é o senhor bater nele, né? Porque ele é madinho, vovô. Ele é rápido, vovô. Mané, aquele otário safado. Só se confia naquela faca dele. Naquela faca velha. Naquela faca velha dele. Aquele o quê? O senhor chamou ele de quê? Aquele otário velho, safado. Aquele otário safado. Vovô... Mané, mané! Aquele... Aquele cu de gambá. Aquele cu de gambá. É um otário safado. Eu der um murro no focinho dele com raiva, ele se caga todinho. Vovô, e... Não aguenta não, mané! Esses dias o senhor estava... O senhor... Vocês dois jantando na mesma mesa. Estava numa... Olhava num juntinho ali... Mas não tinha, mas porque... Porque Charlie fez a gente ficar junto por causa da eleição. Mas passou a eleição, tapa na cara e chuta no ovo. Tá porra, vovô? É, é, é. Tu vai fazer o quê com ele? Tu vai fazer o quê com ele? Caboço. Eu vou quebrar os dentes dele todinho. Vou quebrar aquela chapa dele. Ele tem uma chapa que ele arrudeiou de ouro. Eu vou dar um murro na cara dele que ele vai engolir aqueles outros todinho. Deixa de violência, vovô. Não é preciso isso não, é um boxe, é uma luta ali. Tem juízo, tem juízo. Vovô, tem juízo, tu não vai aguentar o murro dele na cara dele. Mano, dá aquele corteiro. É que tu confia na faca velha dele, mané. Vovô, se ele der um murro na tua barriga, tu caga, vovô. Tu caga nessa tua barriga de merda, porra. Aqui tem merda nessa tua barriga, porra. Rapaz, dá tudo, murro, aqui pra tu, né? Deus me livre, vovô. Mano, aqui é preparado, mané. Cadê? Aqui é preparado, mané. Peraí. É dura que só, porra, mano. Forçasse, foi? Tá forçando a barriga? Não, aqui é foda. Abdômen, né? Abdômen. Deixa eu te falar, porra. Agora eu fiquei nervoso, chega todo tremendo aqui. Vi num grupo agora, vi aqui num grupo, dizendo que Bill da Rádio... Já, já, olha aí, ó. Ele começa agora, seis e meia, falando que Bill... Vai passar uma notícia, falando de uma luta que Tiringa vai fazer. Será que essa luta que ele tá falando vai passar na rádio? Deve passar, mané. A gente tem que saber de tudo, pô. Saber a informação, saber quando vai ser. Quando é. Quando é, quando é, é, é. Porque o senhor tem que se preparar, né? Assim, chegar e lutar, não. Porque do jeito que tu tá, vovô, tu não tá preparado, não, pô. Chegar aí, até uma criança dar em tu. Mané, eu tô preparado. Agora é bom a gente se ajeitar mais, né? Fazer uma fisgazinha, né? Correr, subir, descer o gramado umas 30 vezes. Eu faço. Sobe e desce 30 vezes. Faz 400 abdominares. Eu faço, mané. 1.500 marinheiros. O senhor faz barra, faz uns 300 barra, sem parar. Eu faço, mané. E eu faço pra ficar mais forte, mais preparado, né, mané? Tu faz barra? Mané. Puxando barra assim? Faço, faço, faço. Pronto, é se preparar, pô. Mané, manda, manda. Vem muita gente lutar, é, mané. Vovô, pelo que eu tô sabendo, pelo que eu tava sabendo... Que um dinheiro vai ganhar. Vovô, é melhor, é melhor. Pera aí, já já começa aqui a rádio. Deixa eu ligar lá pra rádio, pra saber se vai sair mesmo. Pera aí. Pera aí, eu vou ligar pra lá agora. Pera aí. Uma coisa de saber a hora, pra saber... Pera aí, eu tô ligando pra lá. Pera aí, sim. Alô! Boa noite. É da rádio Tambaba? Oi, meu anjo. Oi. Eu fiquei sabendo que ia sair uma notícia aqui no grupo, no Zap, que falaram que ia sair uma notícia sobre uma luta... Me escreve logo, mané. Me escreve logo. Pera aí, vovô. Deixa de tua agonia. Me escreve logo. Sobre uma luta que vai ter do influenciador Tiringa. Vocês vão passar essa notícia hoje ou é depois? Me escreva aí. Pera aí, pô. Pera aí. Agora? Agora, agora, vai passar, vai entrar no ar, é? Vai ter briga? Agora? Não, porra de briga. Notícia, porra. Deixa de tua agonia, porra. Fazer que era pra brigar. Tá bom. Não, eu vou ligar aqui. Tá bom. Eu vou ficar aqui esperando. Tá bom, meu anjo. Tá certo. É o meu... É... Eu quero. É o meu sogro que quer participar. Eu quero. Ele não tem muita chance, não, mas eu vou fazer o que. Não, eu tenho chance. Eu vou ganhar pra ser campeão. Eu vou ser o campeão. Eu não confio muito nele, não, sabe? Eu vou ser o campeão. Olha, bode que berra num comenteio. Bode não, seu filho de rapariga. Não chame de bode, não. Não, não, não. Eu vou esperar. Chame de bode, não, seu porra. Não chame de bode, não, vô. Você me arrespeca, vô. Vovô! Seu filho de rapariga. Eita, vai começar. Vai começar uma hora. Uma hora. Eita! Espera, vovô, espera. Essa é a notícia. Olá, tudo bem? Como vai você que está aí do outro lado do rádio? Bem, eu estou invadindo o seu rádio agora porque eu tenho uma ótima notícia pra você. Vem pra cá, vovô. Tem você que já me conhece e sabe que eu sou louco que ouviu e enchei a qualquer momento com notícias espetaculares. E olha, eu pergunto pra você... Ela disse que ia ser hoje a notícia. Vamos ver. Cala a boca, peito o rabo. Na escola ou na rua tem recordações disso? É, quando criança... Muitos já fizeram isso e chegavam em casa todo arrebentado e arrebentado. Todo menino briga. É normal. Mas eu não chegava a arrebentar você. Mas imagina se agora isso virasse esporte e ainda por cima valesse muita grana. É, minha gente, sabemos que tem muitos esportes de luta profissionais por aí. Tem, pior que tem mesmo. E também é uma boa grana. Bah! E se eu dissesse pra você que agora tem um sujeito aqui em Pernambuco Desafiando amadores entre 60 e 80 anos a ganharem dele no ringue. É, e a regra é bem simples. Aguentar 10 minutos no ringue ali Poxa, eu aguento meia hora. Eu aguento meia hora. E olha só, o prêmio vai te chamar muita atenção, disso eu tenho certeza. Mas calma, antes de falar do prêmio vamos falar mais sobre essa pessoa. Quem é essa pessoa que está desafiando lutadores amadores em todo o Brasil. É, minha gente, estamos falando dele Tiringa está se preparando muito, velho. O grande humorista pernambucano morador de Serra Tancada. Olha aí. O famoso Tiringa. Não aguenta meia hora com eu não. Eu aposto nele. Eu vou apostar nele. Você é safado. Lutadores amadores em todo o Brasil para desafiá-lo. A regra, como eu disse, é bem simples, é básica. Você precisa aguentar pelo menos 10 minutos de lutador de tiringa. Hoje tu não aguenta não, velho. Eu passei meio dia brigando com ele. Ele não aguenta não. Diz que pode ser quem for, garante que não aguenta mais de dois minutos com ele no ringue. É brincadeira? Diz que garante que derruba antes. Esse Bill é um babão dele. O participante deve... É Tiringa, vovô. Não é babão não. Tiringa é Tiringa, vovô. Aquele coitado. Só se confia na faca. Ah, o prêmio. Este sim é o que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. O vencedor levará para casa e apaga a tela de pasme um milhão de reais. Meu Deus, gente. Um milhão? Pensei que fosse cem milhão. Um milhão, ué? Um milhão de reais em dinheiro ou no Pix, como você pretender. Um milhão? Ele vai pagar um milhão? Você acha que tem a capacidade de ganhar essa luta? É a ganha. É a competência. garante que você não aguentará mais de... Oxe, eu vou ganhar esse dinheiro, mané. Um milhão, ué? Um milhão de reais. Um milhão mesmo, mané. Oxe, chega a tremer agora. Um milhão, mané. Caramba, velho. Será que ele vai pagar, mané? Eu não pensei que fosse esse valor todo, não, velho. Vai medudar naquela festa e depois ganhar a vida. ...3699 e faça o seu cadastro. Mas, olha, corra, são vagas limitadas. É só fazer o seu cadastro responder e pronto. Aí é só se preparar para o grande dia. E aí, você está afim de tentar ganhar um milhão de reais. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, mané. Eu vou ganhar. Mané, aí é meu dinheiro. Dinheiro para esse centavinho. ...antes de desafiar de ninguém. Segundo ele, seja quem for, ele garante que antes dos dois minutos já está no chão. Bem, eu sou o Dr. Bill e daqui a pouco eu volto com mais... É bom ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Ó, tem alguém aí, chamando. Ó, tem alguém chamando tu aí. Vai lá ver, vai lá ver? Vai lá ver? Ó, vai que a gente conversa aqui. Vai, peraí, vai lá. Galera, parou ali. Alguém está chamando ele ali. Ele foi lá ver. Já, já eu continuo aqui, família. Galera, ele está vindo aí, ele está vindo. Aqui é assim, galera. Aqui é assim. É tudo na hora. Eu não ia parar, eu não ia deixar de fazer porque alguém chamou ele ali e ele foi ver. Os netinhos dele, ele é cheio de netinhos, pô. Na rua, ele tem... Aqui no nosso bairro, ele é cheio de netinhos, velho. Ele vai criando, vai crescendo, vai crescendo, vai nascendo. Ele é meu netinho. A mãe está vindo ali. Foi lá, fechou. Eu vou ligar para a Mamute. Agora tem que ter a inscrição. Tem que ter a inscrição. Deixa eu pegar aqui o telefone. Galera, deixa a tua sugestão aí, meu familiar. da resenha. Popó, se você estiver assistindo o vídeo, o Whindersson Nunes, marca ele aí, galera. Marca no Instagram, marca no YouTube. Ele está demorando, vou dar uma paradinha aqui. é, mano. Quem era, vovô? É, o... foi filho de Alexandrino. Foi filho de Alexandrino. Hum? E as coisas dele. Hum? Eita, ai. Deixa eu dizer o teu negócio. É... A parada é a seguinte, vovô. Eu acho, eu fiquei, eu fiquei meio triste agora com a notícia, sabe, velho? que eu acho que o senhor não vai poder participar não dessa luta, não. Por quê, Mané? Porque eu só não escutou Bill dizer não que era de 60 até 80 anos. Tu tem, tu tem 83. Isso, tu diz que tem 83, porque eu acho que tu já passasse dos 100. Ah, cabra, Mané, Mané, mas não é a gente, né, Mané? Deixa eu ver. Mané, Mané, Mané? Morguei, morguei, morguei. Olha. Deixa, deixa, deixa eu falar. Deixa eu dizer a turma coisa, porra. Deixa eu falar. eu pego o documento do meu irmão, entendesse, de Luiz Mário, Luiz Mário tem 77 anos, aí eu pego o documento de Luiz Mário e entro como se fosse eu. Entendi. Entendesse, Mané? Falsificação, né, falsificação ideológica, ser um crime. Não, ele não é tudo um documento, Mané, ele não é tudo irmão, Mané, e não saiu da mesma tamanca, Mané. Do quê, por favor? Não saiu da mesma tamanca, Mané, é a mesma coisa, Mané. bom, pronto, nessa sua lógica aí, aí tem dois irmãos, um irmão é bandido e o outro é estudioso. Um irmão que é bandido não saiu da mesma tamanca, Mané, aí leva a culpa, aí o estudioso leva a culpa com o irmão bandido. Vovô, isso é falsificação ideológica, eu vou falar, eu falo... E eu vou deixar de brigar, pegar uma oportunidade dessa por causa disso, Mané. Isso é um livramento que tu estás tendo, tu vai apanhar de tiringa na cara, feito uma rapariga, Mané, vai te lascar, aí chegando dez filhos de rapariga daquele, eu não, 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 eu não aguento com dois muros não, é com uma mão só assim, eu vou trabalhar com a minha, só com essa esquerda aqui, sim, 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 só com a mão só, eu vou te quebrar aquele safado. Essa zoada que tu faz, tem, é batendo nele aí? É, pegando, pegando na cabeça ou no dente? É, é no, Serginho advogado ou então Nandinho da delegacia saber, pai falsificou a identidade de tio, porque isso vai dar ruim. É, eu digo que me enganei, eu me enganei, meu filho, peguei os documentos do seu tio, pensando que era o meu e botei lá, não é melhor eu falar com o Charles, e Charles, diminui um pouco essa idade aí, porque vovô tá afim de quebrar a tiringa. Aumentar a idade para 85 para 90. Não, deixa lá ele para 150, porque é acima de 100. Aí pai, até pai entra, que pai gosta de brigar, mas até pai, pai tem 104 anos, pai entra na hora, pai entra ligeiro. Foi? Ele vai, mas teu pai, teu pai, teu pai não vai querer, ele não gosta de dar essas brigas assim. Pai é tapa, pai é tapa doida, pai é tapa doida. Ei, calma, calma, peraí, calma, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Eu chego, eu fico nervoso, eu vou lhe ajudar, eu não vou deixar, tu quer nem não brigar, tu quer passar essa vergonha? De que? Quer passar essa vergonha? Mané, deixa eu entrar nessa porra, que eu vou ganhar essa porra. Peraí, aquele otário safado, daquele cu de gambá, não vai me aguentar não. Bill, Bill falou assim, 0, peraí, 081, 32, tá ligando para quem, Mané? 3299, 3699, é o telefone para falar com, com, com o Bill, pô. Com Bill? Com Bill não, para cadastrar, o senhor tem que se cadastrar, porque senão vai perder a vaga. Ah. Entender esse? Ah. Aí deixa eu ver se está pegando, eu dei um toque aqui, será que ele, será que ele, atendeu ou não? Deixa eu ver se ele vai ligando. Vem aí, mano, vem aí. Atendeu ou não? Peraí, é muita gente ligando, vovô. Muita gente, quem é que não quer um milhão, velho? Um milhão, um milhão, vovô, um milhão é um milhão, agora eu tenho um ator com a pena da porra. Olha aqui, é lá, é lá, é lá, peraí, eu liguei ele, retornou, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, eu nem sei quem é, peraí, 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 sim? Ai meu Deus do céu, calma, vovô, calma. Dá, 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 peraí, 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 alô? Alô, boa noite, quem está falando? Alô, olha, olha, você fala com o Mané, Mané Tiquim, só que, eu escutei na rádio agora, o telefone, estou ligando, que eu quero fazer o cadastro.